E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora você vai ficar sabendo tudo sobre essa situação de Dedé Santana que jogou tudo no ventilador e segredo sobre a vida de Gugu Liberato foi revelado. Olha só, e ele ainda disse que pouca gente sabe disso. Pois é, o extrapalhão Dedé Santana decidiu expor um segredo envolvendo o apresentador Gugu Liberato, já falecido em novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico. Em entrevista à afiliada do SBT em Santa Catarina, a SCC Dedé Santana disse que o grupo de humor quase saiu da TV Globo para ir trabalhar no canal do Silvio Santos. Entretanto, se eles fossem para o SBT, Gugu Liberato sairia do canal no qual era braço direito do empresário. Na época em que os trapalhões negociaram de conseguir a contratação com o SBT, segundo Dedé Santana, o humorista Renato Aragão não falava mais com o Gugu Liberato porque eles brigaram. As carreiras dos membros do grupo foi administrada por uma empresa paralela. Em seguida, Silvio Santos decidiu convidá-los para sair da Globo e ir para o SBT. Já estávamos com as salas tudo preparando, mas aí Silvio Santos teve um problema de voz, de garganta e a Globo tinha contratado Gugu. Lembrou Dedé Santana em entrevista para a afiliada do SBT em Santa Catarina. Pois é, o humorista Dedé Santana destacou que Silvio Santos chegou a ir até o Rio de Janeiro para convencer Gugu a não ir para a Globo. O dono do SBT não queria perder o pupilo para o Roberto Marinho. Para isso ocorrer, teve que abrir mão dos trapalhões no seu canal. E ele disse, pouca gente sabe disso. Disse o Dedé, após revelar um fato super importante. E aí, você sabia disso? Não? Deixe aí nos comentários. Ele ainda disse que Silvio Santos teria conversado diretamente com Roberto Marinho, o dono da TV Globo, e foi convencido a não assinar mais o contrato com o Gugu Liberato, após o acordo entre os donos das emissoras. Conforme contou o Dedé, deixou tudo claro e também ficou tudo tranquilo entre eles, deixando assim todos felizes. E aí, o que você achou dessa decisão? Você sabia dessa informação? Bom, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washingtoners Boa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.